Quem souber por onde anda essa flor do meu jardim Venha o mais breve possível, trazer o endereço pra mim Já estou ficando louco, de saudade e de paixão A coisa mais triste que tem é viver distante de alguém Que maltrata o meu coração Volte logo, meu amor querido Por você eu vivo esperando Vem curar o meu peito sofrido A saudade está me matando Quem já teve um amor na vida Quem sentiu de um beijo calor Carrega na alma ferida O cruel desengano do amor Distante de quem tanto amo É tão grande o meu caber ser As minhas noites são frizes Porque para mim não existe Nenhuma razão pra viver Volte logo, meu amor querido Por você eu vivo esperando Vem curar o meu peito sofrido A saudade está me matando Amém 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 Amém